Ela tá me olhando, olha lá, bem acordadinha, olhando pra mim. A visita da doutora Kelly, ela não tinha saído do palco. Olha quem chegou! Olha quem chegou! E aí, e a ansiedade? Dá oi pra essa tia aqui. Essa é a Mariana. Essa é a mana. Essa aqui é a avó. Olha quem chegou! Cadê o bebê da vovó? Cadê o bebê da vovó? Cadê o bebê da vovó? Vocês dormiram bem? Olha os olhos abertos. Você dormiu bem, a mão da vovó? A titia me ajudou a cuidar. Ai, coisa séria! Será que eu sou que nem a minha mana? A mana, eu preciso lembrar a mana, quando eu disse, vamos ver a mana, os olhos assalaram. Eu tava em pé. Olha a maninha. Coisa boa! Coisa mais linda. Coisa mais linda da vovó. Coisa mais linda da vovó. Tá vendo? Olha a caninha aberta. Olha a caninha aberta. A mãe, a mãe perdeu que ela tomou uma vacina e não chegou. Ai, mas é valente. Olha a caninha aberta. Olha o bebê forte. Você viu? Coisa linda da vovó. Tomou vacina, meu amor. A gente nem dormiu direito, só os cochilos. Olha aqui então, dia pós-parto, hora do lanche. O que ele tá comendo aí? Tomando, comendo? É uma canjinha. E aqui ó, nós temos feijão. Vamos abrir aqui, com licença. O que será que é isso aí? É arroz integral, peixe, azeitonas e vagem. Olha só, tá bonito, o cheiro tá bom. Uma maçãzinha, feijão, saladinha, suco de ameixa. E aqui, no outro lado, nós temos a avó e a mana babando. Ela tá me olhando. E ela tá, olha lá, bem acordadinha, olhando pra mana. Olha pra Mariana, olha ali. Cadê o shake? Tá faltando alguém. O shake vai dar uns latidos. E aqui até eu ganhei comida. E aqui ó, hoje eu tenho um almoço especial aqui ó. Olha aqui ó, ganhei uma bergamota, salada. Praticamente as mesmas coisas da mãe. Acho que tem só uma batatinha mais aqui. Não sei se tem batatinha aí. E olha quem veio almoçar com a gente. Nenê Cabelinho! A Nenê Cabelinho tá em todas. Desde o nascimento da Mari, a Nenê Cabelinho acompanha a gente. E aqui ó, já ganhou, já foi pra Disney, foi pra Portugal. Praia, olha lá, roupa da Disney ó. Mas... Roupa oficial da Disney. A mochila é da Disney mesmo. A mochila é da Disney mesmo. O body é uma adaptation. Então tá, partiu. Ensina bem o ensaio de newborn. Olha lá amor. Olha aqui meu braço. Mas ficaria fácil. Tem alguém que tem mamãe? Tem a mamãe. Ela tá me olhando. Belinha. Vai pro colo da vovó. As pernas. Não pegou aqui, viu? Visita da Dra. Kelly. Mas a Nenê Cabelinho não tinha saído do... Ela não tinha nem que tinha saído do... E olha lá. Ela tá tentando chorar, acredito. Seixou só a cabeça. Olha onde a Belinha tá. É, já tava querendo chorar. Colina, mana. Depois abriu o berreiro, olha... Olha pra cá, Manuela. Tem uma goela. Não viu ela chorando forte. Olha pra cá, olha pra cá. Ó, mas olha, tem uma goela. Ela tava lá na sala de coração e disse, essa é essa galera. Você é minha? Tem uma goela. Olha a menina. Ó, Manuela, bota lá pro pediatra. Não precisa. Vamos pegar pelos pés agora. A Mari pega um pé e tu outro. Isso, os dois assim, ó. E o pai dela tapa na bunda. É. Ai, é. Quero ver pegar a Mari na tua espécie. Pelo amor, é que você me mandou ir. A gente vê as quantas diferenças, né? É, mas eu não aprendi. É um processo. É uma coisa assim, meio que... Assim, é... O pegar mais, né? Virar de... Foi no salão, né? Eu queria pedir a unha. Ela tava lá com as mãozinhas pra fazer a unha. Uhum, assim, né? Ah, não paguei? Vai ser mais tarde. Vai ser mais tarde. A gente pediu o banho tardio pra te ficar junto no banho. Juntos eu pulei. Olha aqui, pai. Olha aqui. Olha o cabelinho que o médico falou que ela tinha. É? Aham. Eu achei o desenho até parecido com o da Paola. Não, não. Porque eu botei na tatinha assim, ó. Olha, mano. Olha a minha mãozinha, mano. Boitão de anãozinha. Eu vou te oferecer, você vai ver que a mãozinha. E aí, mano? E aí, mano? Qual é o sentimento? Olha aqui. Olha aqui. Boitão de anãozinha. É, pois é. Eu acho que eu chorei mais que a Bela, sabia? Eu chorei mais que a Bela. 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 Aham. Pode soltar a Bela, sua irmã. Eu vou aproveitar que vocês chegaram aí. E vou descer lá pra tomar um café. Que eu tô... Que limpeza. Gente, é muito linda. Ela tomou a vacina da BCB e nem chorou. Nem chorou. Olha aí, que coisa mais linda. A roupa é reene sobrando. Mas é pernudinha, né? É. Olha os pernos. Ai, não vê. Peixinho. Uhum. Peixinho. As mães vão dar um primeiro banho, senão iam atacar esses pernos. É. Iam se desconcentrar. Olha ali, procurando a teta. Já quer teta. Claro, depois do banho, você vai ganhar aquela teta gostosa. Aí pegou, né? Aham. Ele tá no vermelhinho. Aham. Aham. Fum. Essa parte da cabeça eles nunca gostam, né? É. Ah, minha bonita. Que foi, minha pelada? Ombiguinho já tá bem bonitinho. Depois eu vou secar bem ombiguinho pra vocês verem, né? Aham. Ah, secaram antes com... Cotonete? Seco, né? Uhum. Olha lá. Fez um focinho. Aham. Até o cocodinho é bonito. Uhum. Até o cocodinho. Tá, a titia só vai enrolar pra nós pesar pra tirar foto ali na balança, tá? Ah. É. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. A mãozinha não para. A cara não para. Ué. Ué. Eu acho que ela é o Homem-Aranha. Olha que tá. Ó. Como que faz, mãezinha? Olha o pacotinho. Olha o pacotinho. Olha o pacotinho. Olha o pacotinho. Esse olho aí, será que vai ser claro? Você quer ver o bom? Ué. 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 Um ali pra balança, então. Opa! Não tinha rocado ainda, mãe? Tinha. Tinha? Tinha. Tinha. E aqui tem uma nozadinha. Antes ela tava... Até o pediato disse que é normal no primeiro dia. É. É normal. 330. Nem resumo. Perdeu 70. Ah, mas perdeu pouco, né? Ah, viu? Ele recorçou 30. 330. Agora quem pega pra mim ele pegar a aguinha. Marcos ali. É pra mim ele pegar a aguinha. E o papai pega. Vem lá. Olha. Ele já tá com um negocinho desse aqui. Aham, deixa. Não tem que fazer. Olha. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Olha essa carinha. Ah, vai ver o mesmo. Não tá lhe dar um beijo não. Só que com essa... Pode. Eu vou tirar minha barba. Pra mim poder... Amassar. Essa é a Sarah. Aqui. A mamãe tá na sala do pai. Olha mãe. Tá bem que você dorme. Aham. Ó. É que... Nós vamos dormir muito nessa vida, né, Fih? Eu sou muito parque. Sabia que 24 anos da vida de uma pessoa dorme? Olha ali, está ouvindo a voz do papai. Está ouvindo a voz do papito? Olha o papito aqui. Vamos tirar essa luz aqui. Vamos tirar essa luz aqui, daí tu abre seu olhão pro papai aqui. Olha essa boca, meu Deus do céu. Olha essa boca. E essa testinha é igual a da mana e da mãe. Olha lá, o banho chegou. O banho chegou. Essa tá maquilhinha, que é a mais sensível. Quantos graus é que tem que dar banho? A gente sempre baixa a partir dos 36. Como a gente tem aquele termômetro de água, a gente mete por aqui. Sentindo que aqui tá bom, pode também sim. Sempre essa parte da quinta mana. Olha filha, sempre aqui ó. Que é a parte delicada assim da nossa serra. Que é mais delicada. Que bom. Acho que você daqui pelo outro. Não, não fica. Não, não fica. Não, não fica. Não, não fica. A gente mora em carreira. Ah, lá é serra. É. Muito frio. Frio. Como vocês são da serra. Ah, isso é um algodão? Aquele ali é só um... É tipo um banho. É pra secar. Ah, quase sem ele ficar secando. Enquanto isso... Deixa eu só enrolar de novo. Agora vou deixar a cabecinha pra fora. Ai, agora que a gente tem que aprender esse truque. Ela vai tomar banho amanhã aqui também ou não? Ela vai tomar banho amanhã aqui também ou não? Parece que dá banho. Não, olha esse pacotinho. Olha esse corpinho. É normal ela ficar toda vermelhinha assim? É normal. Se até a mãe ficou, ontem eu fiquei com a minha pele toda vermelha. É, eles ficam muito delicadinhos, né? Para. É mais normal. É super legal. Na água também. Não é? Ela vai pra cima dando água? É, sim. Que legal. Ó, sempre os dedinhos aqui, tá? Esse e esse, né? Isso. Aí põe do ladinho assim. Deixa eu vir pra ela achar o nome melhor pra vocês. Só vai precisar de um ajudante pro... Depois meu pintalinho. Pode ser a mãe. Pode ser a mãe. Ó, primeiro o rostinho. Isso. Lava bem o rostinho. Lava bem o rostinho. Lava muito, né? Lava muito, né? Lava muito. Pode ser que eu não goste muito de lavar o rosto, né? Meu amor. Ela tá querendo me manter. Aham. Deixa eu ver se o shampoozinho já tá aberto. Olha aí. Tá, a titia vai secar, a titia vai secar. Pô, entendi a titia. Pronto. Agora sim, ó. Ó. Agora vamos pros cabelos. Isso. Ó. Pode me dar agora, amor. Isso. Pode botar. Isso. Deu. Sempre dá uma quebradinha. Não. Não, mas da Mari sim. Só que era num tanquezinho. Eu só não sei se dava no hospital, dava. Acho que só quando nascia, né? É que agora tem o imediato e o tardio, que se não quiser dar na hora, dá depois, né? Isso. Da Mari foi o imediato, mas eu não consegui ver nada. Ah, que pena, né? Por isso que é bom e tardio, é isso, né? Que aí consegue acompanhar no quarto. Olha com o cabelinho. Ela bebeu. Aham. Dá, já dá pra fazer. Dá, já dá pra fazer. Olha só, agora tem um... Vai com um botão. Vamos lá. Ah, o que que foi? Hum, amou demais, a titia tá abaixando a cabeça. Me fala. Olha. Uuuu. Olha, 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 olha. Pode, pode, pode. Não, olha, olha. Tinha mamado bastante? É sim. Até agora eles não fazem um... Mas ela deu um arrota, mas. Deu um arrota? Sim. Às vezes é do lavado que eles não fazem mais, né? Olha a bolinha. Isso, aquele negocinho, né? É. Que é o cabinho? É. Foi o que o doutor disse que ela não faz. Não faz nada. Não faz nada. É. Aí por isso que as vezes fica líquido, né? No estômagozinho dela e dessas náuseas. É só mais uma náusea mesmo. Bota pra fora, né? Bota pra fora, né? É uma toalhinha, mãe. É tipo uma toalhinha que eles dão aqui. Isso é bem legal, né? É bem, é. Prático. Verdade. E os cuidados com essa moleira? É só não bater, assim, coisar. O resto pode passar a mão, pode lavar no caso, né? Assim, fraquinho, né? Sensível. Não tem problema. Ô, meu amor. Depois a Titia vai deixar bem pezinho, tá? Vai deixar bem pezinho, ó. Opa! Maravilha. Agora foi. Agora foi. Opa! Ainda bem que foi na flor aí. Deu. A gente olhou. A gente olhou pra seguir. Deu. Saiu. Saiu. Saiu um pouco disso, né? Deu, meu amor. Deu. Ai, ai. Bebeu. Tá melhor? Tá aliviada? Ah, a boquinha. Ó, a Titia vai botar com a roupinha, tá? Pra ela não sentir muita diferença, tá? Nós botamos aqui, vamos molhando aos pouquinhos. Ó, a Titia. Gostou, hein? Ó, a Titia dá mais chão de cima. Que beleza. Eu sempre gosto de molhar pra não levar muito geladinho, porque às vezes eu sente, né? Ó, se arrepia. Então eu sempre... É, eu sempre procuro molhar. Ai, meu amor. A Titia molhou, né? É muito linda. É muito linda. É um bolinho na boca. E vai lá, vamos tapar aqui. Vamos pôr outro bracinho. Vamos lavar outro. Sim. Agora a gente tapa aqui a outra. E vamos pra parte de baixo. Aqui. Sempre procuro deixar tapadinho. E em casa vai tá mais quentinho. Aqui é que a gente faz assim, tá? Mais um pouquinho, né? Isso. Perfeito. Ó, meu amor. Tá, depois a Titia vai deixar bastante tempo em pé, tá? Vamos lavar bem. Pode lavar bem o umbigo, tá? Mãe, não tem problema, ó. Vou lavar. A gente cai o umbigo. Sete dias, pai. Uhum. Fazer sete dias já. Agora eu viro aqui um pouquinho. Vai ficar vermelhinho, mas é normal. Porque ele passa na banheira, tá? Deixa eu dar mais um pouquinho. Ai, gelado. A Titia já vai parar, tá? A Titia já vai parar. É vermelhinho. Não é ruim que é aqui. Se eu tô em casa e olha isso aí, meu Deus. Você caiu com a mente. Não, não. É normal, tá, pai? Pergunta pra Mari que não é mais. É um bondinho bem vermelhinho. É porque fica encostando também os braços da gente, ó. A gente pega, né? Aí faz, né? Ah, sim. Ó, pra ver que as perninhas onde não encosta tanto não tá tão vermelha. É só onde encosta mais mesmo. Olha os perninhos vermelhinhos. Não. Não. Ai, não tirar. Não um pouquinho, mãe, pra tirar o preto do pé. Não tirar, meu irmão. Da tia, da tia, daquela, né? Aham. Ainda tá. Tá, meu amor. Agora a tia vai tirar. A tia vai tirar. A tia vai tirar. Mãe, não comeu com esse paninho daí? Que aí eu não levo ela até aí. Isso. Só bota aqui por cima, mãe. Isso. E a gente não enrola. Ó. O ideal seria levar aqui por cima. Mas tem que ficar bom e agitado. Ó. Pronto, pronto. Tá muito mal. Ai, meu Deus do céu. Já quer o Cieta? Já quer a minha? Já quer a minha? Tá saindo de coisinha agora. Hum, tá amarelinha. Espuninha, tá. Primeira coisa que a gente faz aqui, não sei se vocês quiserem, a gente sempre põe a fralocinha. Ah, tem fralocinha. Ai, tia, ó. Que difícil. A gente sempre coloca a fralocinha, tá? É evidente, senão vai fazer. Às vezes xixi, cocô. Isso aqui não precisa tirar os excessos, tá mãe? Isso é normal, tá? Aham. Mais branquinho, né? Isso. Olha como anda. Nossa, acho que a papada não tem. Nem chorou, meu amor. Você gostou do banho, irmão. Conta, batia. E aí, o que tá achando o primeiro banho? Bonitinho. Bonitinho? Primeiro banho meio assustador, assim. É fácil. Os primeiros banhos vão ser usando o cremezinho, né? Não. 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 Que creme? Não. Conta não. Comadinha. É que por enquanto ainda ela tem o vernix que protege, né? É a camadinha própria, né? Nossa. Nossa. Um beguinho sempre pra fora da fralda, tá? Ah. Quero, aham. Deixa eu tirar esse aqui que tá mais molhadinho e deixar só na sequinha agora. Por isso duas então. Isso, por isso duas. Tira esse aqui que tá mais molhadinho, né? Ó. O cotonetinho sempre passa bem ali embaixo, tá? Mesmo que esteja limpinho. Passa assim. Traz pra cima. Vira o ladinho e passa do outro também, tá? Vira o ladinho e passa do outro também, tá? Ah, eu adoro esses. Ó, o importante é estar bem limpinho na voltinha, tá? Aqui na voltinha é sempre passar bem passadinho, tá? Dos dois lados. Vocês vão ver que vai cair bem rapidinho porque já tá bem sequinho. Não tem nem secreção. O bom é assim, porque as vezes tem uns que as vezes fica com um pouquinho de secreção, né? Beijo de futebol. Que coisa mais linda. Meia recém-nascido. Agora eu comecei a botar roupinha. Vamos, vamos botar roupinha. Maricota, ali o sapatinho que não tirou o negócio aqui. O pé dentro. Agora vamos botar a parte de cima. Vamos botar a parte de cima. Ó, meu Deus da gente ovelhinha. Ah, não. O pai não aguenta. O pai não aguenta. Que coisa mais linda. Aqui vai brigar um pouquinho só pra passar aqui, tá? Aqui ele sempre briga um pouquinho. Eu prefiro, como é bebezinho, sempre pegar a mãozinha. A mãe, aham. Eu gosto de puxar bem aqui. Pega a mãozinha e leve. É, e as vezes os dedinhos, né? Ali ela tem que pegar o braço dela. Aham. 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 Que coisa mais linda. Titia dando um banho num bebezinho. Nem solou, meu Deus do céu. Muito linda. Aham. Só quero mamar. Daqui a pouco a mamãe já vai dar. Aham. Mamar é só bebendo depois. É. Aham. Aham. É. Aí quando a mamãezinha se quiser dormir mais tarde, até pode. Que aí ela dorme melhor. Mas sempre ela quer se bem. Ela tem o olhinho ali. Olha. Será que vai ser o olho da mãe? Vai puxar? Estou muito linda, tia. Olha essa roupinha, meu Deus do céu. Aham. Mas a mamãe tem que ser um cabelo. Ah, agora a mamãe vai ser. Meu Deus do céu. Essa é a roupa que a mamãe comprou que só vai durar hoje. Aham. Que é pequenininha. Isso aí não cabe nem nas linhas. Ah, não usa agora essa semana, tipo, porque... É. Se eu for muito rápido. É. E só para fazer o look do dia. É verdade. Olha a mãe aqui. O bom dos filhos nessa fase, a gente curte mais. Aham. Olha o boninho, né? Meu amor da Boccó. Essa é boa. Olha a mãe. A mãe é muito bonitinha. Relaxa do bonitinho. Aham. Acho que a tia botou errado. Botou mesmo. E daqueles que fecham lado a lado. Ai meu Deus, isso é bonita. E essas coisas chicas assim, modernas. Guria, eu acho que é uma semana mesmo. É, isso é bem fina. Eu acho que é 56 dias. 56? Então, aproveita agora. Tá bom, ela tem 48 mil. Quanto é que cresce por semana agora mais ou menos? Ah, cresce rapidinho, parece. É? Parece que de ontem pra hoje já deu uma... Pega gramas por dia, né? Às vezes pega 100 gramas por dia. Olha, olha que coisa mais linda que eu posso falar. Mari, que linda. Ai, que coisa mais linda. Que linda de rosa. Que linda de rosa. Você vai durar menos de uma semana. Ai, eu disse aqui também. Eu acho que tem que abrir, será? Não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Tem que abrir, sim. Tem que abrir que ela tá de meia. Tá de meia. Tá de meia. Tá de pijama e tá de look do dia. Você tem esse pé fofinho, né? Pé gordinho. Aham. Por causa da meia e mais o... Pijama. Pijama. Ah, vai dar um trabalhinho pra ti, ó. Mas essa tia é muito prendada, meu Deus. Por isso que eu tô gravando tudo. Aham, a gente tem imagens. Imagina... Imagina eu. Tem filha? Oi. Tem filha? Aham, tem dois meninos. Aham. Aham. Eu tenho um de 10 meses e um de 20 anos. Ah, dois meninos ainda. Aham. Também inventei depois de tantos anos. Sim. Esperou. Mas pega. Aham. Muito calma. Dez meses. Então tu já passou a recente com tudo isso. Passei. Aham. Que legal. E é só dois meninos, né? Menino diz que é mais fácil, né? É, o menino é mais fácil, assim, até pelo fato do enfeite, né? Porque a menina tem muita coisinha, né? O menino já é mais... Um pente ao vivo. Um pente ao vivo. Um pente ao vivo. Mas não deu. Um pente ao vivo. Um pente ao vivo. Um pente ao vivo. Olha essa mãe. Olha esse cachorro. Olha essa cachorro. Olha essa cachorro. Ai, meu Deus. Que parecia cabelo. Gente do céu. Ai, arrotou. Era isso que tá me incomodando. Mas é que mama demais. Esganar. É. Esganar. Acabou a tentar a porta dele. Aham. Deixa a tia desmanchar aqui que ficou meio... Cadê? Vai sair? Acho que tem um rebeuinhozinho. Eu acho. Acho que tem um... A menina dela. Cadê? Pega o paninho dela ali, Mari. Cadê? Cadê? Ah, tá claro. Ah, engoliu, viu? O ideal seria um pentinho pra tirar o cachinho aqui. Tem pentinho aqui. Tem pentinho aqui. Ah, se não tiver tudo que essa menina precisa, né? Porque a gente fez um intensivo de... É. Diversão, né, Mariana e Paula? É. De compras, né? Né, elas estão fazendo o que existe. Ah, eu souber se tinha botado esse no banho, que às vezes no banho aí tira bem... Aham. Não sei o que tinha. Porque às vezes a gente... Imagina nós hoje, naquela barca do Baby lá. Olha que lindo. É. Pô, lá em Orlando tem uma loja. Tem uma loja que o pessoal vai todo mundo lá fazer enxovaba e coisa. É. Tudo, tudo, tudo. Imagina. É uma loucura. A gente fez uma pasta enxovadora. É. Aham. Aham. Ai, que linda. Olha essa. Olha a cara que engraçada. E ela tem uma coisa pra botar no cabelo. Mas ela gostou esse ventinho. Aham. Gostou? É só... É assim? Como é que é? É... Acho que é assim. Amara que é assim, né? É a filha daí daí dois nozinhos, né? É um tapizinho? Ou é outro tapizinho? Eu vou ter que pegar aqui meu celular por aqui. Não, não precisa ser top, mas nem só. São os dois, né? Ah, eu acho. A gente não aperta a cabeça, né? A gente vai apertar a cabeça, né? Olha isso. Olha isso. Ai, meu Jesus. Dá pra enfeitar uma árvore de Natal já. Oi. Oi, meu Jesus. Oi. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu preciso ligar. O que é, mãe? O que é, mãe? Olha o resultado. Foi rápido, até. O álcool fez pegar. Esperem que vocês tenham gostado. Nossa, demais. Aprendemos muito. Olha isso. E agora eu tô na dúvida. Será que eu dou uma malta pra ela estar mais assim? Deixa mais um pouquinho em pézinha até passar esse mal de trás dela. Uhum. E ela... Eu tomei isso, né? Eu tomei isso, né? Eu tomei isso, né? Ah, tá. Eu tomei isso mesmo de forma aí. Linda. E se ela daqui a pouco ela vai pedir uma malta. Desprevo. Opa. Mas primeiro deixa ficar bem em pézinha. Aham. Sim. Vou pegar ela ali. Pega ela, pai. Dá pra Mário filmar que deixa eu pegar ela. É, Mário. E agora eu tenho de parabéns. Muito compostagem. Olha o resultado do banhinho. Olha que linda. Pleno. Imagina, vó. Eu não chorei pra tomar vacina. Acho que vou chorar pra tomar banho. Não sou boba. Aí ela, amor, põe em pézinha. Vamos fazer uma chamada pro vídeo. Com ela. Amor. Pega ela e põe em pézinha. Vou pegar ela. Calma. Calma. Deixa eu ver a sessão aí. Pô, eu tô ansiosa. Cuida. Pô, Mário. Vamos fazer a chamada de vídeo? Tentei. Ó. A Bruna queria. Nossa, só filmar. Então, pessoal. Esse foi o primeiro banho da Belinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê um like. Que esse bebezinho lindo. Merece muito um like, hein? Tô dando enrugadinho. Um beijo. Até o próximo vídeo.